Agora a gente fala do Potiguar, Júnior Ribeiro. Exatamente, Natália. O Potiguar aqui vem de cinco derrotas e vive mais uma semana decisiva. O próximo adversário é o líder do grupo, que possui a melhor campanha. Mas antes disso, é preciso entender os erros que estão sendo recorrentes e corrigir o quanto antes. O duelo contra o Iguatu, na rodada passada, marcou o início da era Fernando Toné à frente do Potiguar. Com apenas um treino àquela altura, o técnico tinha como objetivo identificar o que precisava melhorar e corrigir para a sequência da fase de grupos. Mas a derrota no interior cearense aumentou ainda mais o drama no Castelo do Príncipe. Claro que seria muito melhor se a gente tivesse pontuado nesse jogo. Mas esse jogo inicialmente foi mais para conhecer o elenco, para tirar as conclusões. Eu mesmo observando a partida, procurei não interferir muito porque seria pior. Naquele momento, eu comandei apenas um único treinamento antes do jogo. Agora sim, agora nós temos a semana toda de trabalho. Já vou conseguir implantar algumas situações diferentes para o próximo jogo. Eu acredito que a equipe tenha evoluído. Não foi um jogo ruim, mas nesse momento o objetivo principal não era nem jogar bem. Era pontuar. Infelizmente, não foi possível. Nós criamos algumas situações de gol enquanto estava 0x0. Mas o que eu presenciei em campo foi um time extremamente abatido a hora que tomou o primeiro gol. Então, esse é o principal ponto que nós vamos trabalhar durante a semana. Para que não aconteça novamente, que o Potiguar volte a pontuar. E que a gente tenha condições a cada rodada de brigar pela classificação. A vitória no primeiro jogo acendeu a esperança no torcedor. Que agora vê o castelo ruir com cinco derrotas seguidas. E uma enorme distância para os times que estão no G4. No grupo de jogadores, mudanças. Deixaram o time, Sampaio e Lucas Cipoal. Por outro lado, Maddison está de volta. O elenco entende que este é o momento de dar a volta por cima, próximo da virada de turno. Acho que o nosso grupo ali, tirando o nosso adversário do próximo jogo, o 13, que se distanciou um pouquinho. Acho que todo mundo está na briga. A gente tem tudo para pontuar. A gente vai ter dois jogos muito difíceis contra o 13. Mas nada melhor que nesses jogos difíceis. Acho que dá para a gente mostrar, dá para a gente competir. E quem sabe ganhar o líder da competição. O que é que vocês conversaram depois desse resultado lá em Guatu? E o que é que vocês esperam agora sim, com a semana toda, para trabalhar com o Fernando Tonel? Cara, a gente sabe que é um momento muito difícil. A gente vinha até competindo bastante no jogo contra o Iguatu. Mas infelizmente ele tomou dois gols mais uma vez em falhas nossas. Infelizmente a gente tem pecado muito nisso. Acho que agora o professor Fernando vai ter uma semana de trabalho para corrigir os erros. Já vai começar a pôr em prática a filosofia de trabalho dele. E a gente espera sair o mais rápido possível dessa situação e voltar a pontuar. Agora o elenco do Alvir Rubro tem a semana completa para treinar. Para entender a metodologia e a filosofia de jogo do novo comandante. Internamente é preciso fortalecer a parte mental. Pois do lado de fora, na torcida, o que se vê é muita desconfiança e pouca esperança para dar a volta por cima. Tendo pela frente o time de melhor campanha no grupo. É trabalhar durante a semana. A gente sabe da dificuldade que são os jogos. Não é porque o 13 é líder que vai ser mais difícil do que os outros adversários. Porque todos estão sendo difíceis para o Potiguar. E nós vamos trabalhar para tentar superar. É natural isso dentro de uma competição. Umas equipes estão bem em pontuação na tabela. Outras estão mal. Isso sempre acontece. E nós vamos trabalhar para tirar o Potiguar da situação independente do adversário. A expectativa é boa para essa semana e realizar também um bom jogo no domingo? Sim. Mais do que um bom jogo, a nossa intenção é voltar a pontuar. Isso que é o mais importante. Então está aí o Fernando Tonei. Dá para a gente extrair algumas coisas dessa fala do técnico do Potiguar. Principalmente sobre a questão de pontuar. O quão é importante voltar a pontuar. Tanto que o Atlético Cearense, que era o Lanterna, ganhou um jogo e já subiu para a quinta colocação. Então o Potiguar sabe que não há nada perdido ainda. Tem mais um jogo deste turno contra o 13 e depois mais sete partidas. Então estamos agora chegando definitivamente na metade do campeonato.